O forró não é nada mais, nada menos do que aqueles velhos e carros sambas comuns em pequenas cidades do interior antigamente cansado por homens e mulheres agarrados perna encostada na perna, barriga na barriga peito no peito, certo? é olhado com desconfiança pelas pessoas de classe média hoje o forró alcança os mais sofisticados salões não só do Brasil, mas como do exterior e agora você pode pegar aí a sua amiga, a sua esposa, a sua namorada a esposa do amigo, a torre do trabalho, certo? e dançar à vontade por quê? com aquele entusiasmo, aquela alegria, aquela vibração e muito amor no coração recebo com aplausos e vamos ver mais o embaixador do forró pernavucano Boa noite Boa noite meus amigos caraiões e aqui a gente começa lembrando o poeta Zé Laurentino, paraivando Buxinanã que disse no dançador de poló seu gosto desde menino que eu gosto de diversão principalmente das festas existentes no sertão argolinha, cantoria noite de festa, poesia novena e abatacão mas entre todas as festas existe uma que eu acho a mais gostosa do mundo e a essa eu não relaxo é um forró de latadas com a morena suada ao som do oito barras fui o maior dançador de forró na região me chamava um pé de ouro que eu gostava, por que não? é um nome carinhoso todo homem é vaidoso e eu também sou meu padrão mas por causa dessa fama arranjei muito de vida minha moça que às vezes cortava até o amigo corria lá pra cozinha mas se eu chamasse ela vinha doida pra dançar comigo que prazer estar aqui ao lado de vocês no 24º Festival de Inverno de Caralhão todo ano eu vim aqui uma alegria renovada e esse ano o homenageado Ivo Amaral ex-prefeito, ex-deputado aqui fica meu abraço da do doutor Ivo Amaral e também homenageando o grande carinhoso do menino um ano de saudade dia 23 que passou fora a quarta-feira um ano da morte do menino o tempo passa rápido veloz e na mesma data falece também Ariane Suasson Fernão Bucano de Coração para Ivo Amaral e Tableruá Fernão Bucano de Coração esses dois grandes que fizeram tanto pela nossa música pela nossa cultura popular hoje nós dedicamos o nosso show a do menino e a do menino e a do menino e a do menino e a todos vocês aqui da terra da garoa garanhuns dos simpáticos e alegres e todos os visitantes todos os turistas as pessoas que estão aqui ao nosso lado pernambucanos nordestinos de outras partes do Brasil e até do exterior um grande abraço e vamos começar a gente não poderia deixar de começar lembrando o Luiz Mozado e o Rei Baiano vamos e a gente lembra só por lembrar o amor que a gente podia perder saudade e dança e é bom saudade e se convencer que essa é dispensade pois não sofreu porém a gente podia sonhar com alguém que eu vejo a ver saudade então se a guerra é ruim eu tiro e tudo e vivo hoje a sofrer ai que me dera faltar do braço do meu chocó 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 que a gente caiu e a marca que tem de novo mas ninguém pode dizer que ninguém fica chorar falta meu me merece agora embora vamos não eu me merece cantar laia 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 É um bom dia, né? O rei, né? É um bom dia, né? É um bom dia, né? É um bom dia, né? A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos, vamos, vamos. 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 Vê-la como é O E.R.E. O S.S. na G.O.T. O J.S.I. O E.V.E. O S.S. na G.O.T. A comissão A edição O E.R.E. O E.R.E. O S.S.T. E o G.O.T. A escola é engraçada O S.S. na G.O.T. O E.R.E. O G.O.T. A escola é engraçada O S.S. na G.O.T. A 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 G.O.T. O mal se paga com o bem O mal se paga com o bem, ela não entende Doutor, se eu não lhe atraso, demore aí meu amigo Para eu lhe contar um caso acontecido comigo Eu tive necessidade de ir até a cidade para comprar umas besteiras Café, açúcar, uns balás, uns restos que quase Porque pobre não faz feira Quando eu fui, foi no jumento E quando eu voltei, foi de pé Foi o maior sofrimento Pois de légua eram as dez Da cidade lá em casa E só quente feito brasa Com vento sem dar açoite E eu naquela travessia Pois se logo que ia chegar à boca da noite Quando eu estava descansando Debaixo do inazera Vi um carrozinho voltando no tufé de galadeira E eu pensei com meus botões Acho que vou dar com a mão Se o dono for amiguinho Pode até me levar E assim eu vou encurtar a metade do caminho Era um carro de alto preço Por arte do satanás Um desses que eu não conheço Onde é a frente ou atrás E eu disse assim para o chofer Doutor, se o senhor quiser fazer a mim um favor Me levando até meu rancho Eu ficava muito ancho E quer pagar o senhor E ele disse Não posso Desse jeito mesmo assim Você leva muito troço E a estrada está ruim E ainda tem outro gancho Não vou passar no seu rancho E vou com minha mulher Vá mesmo amassando barro Que afinar não complicado Para carregar esmorão E deu um gatucão no carro Que quase bateu em mim Os pneus queimaram o barro E eu fiquei dizendo assim Deus te acompanhe, seu doutor Você não fez-me um favor Me deixou só feito longe Pode me ser apressado Mas se além de um ditado Devagar se vai longe Deixei o pé de engar Emburaquei no caminho Parando aqui a colar Devagar, devagarinho Cansado, muito cansado Os pés estrupiados O rosto da cor de brasa Passei no campo redondo E quando o sol Estava se pondo Eu estava chegando em casa Da minha casa para baixo Noivo d'água dos macacos Na beira do riacho Adão tem uns buracos Eu vi um carro parado Com capuz levantado Um homem e uma mulher Eu imaginei Vou jantar E aí depois Vou até lá Para saber o que eles querem Depois Que jantei Depois que acendi um cigarro Eu disse Com a irmã meu Vou ver o que aconteceu Com o dono daquele carro Chegando lá Perguntei O que aconteceu Meu patrão E ele me respondeu Quebrei a barra da direção Mas quando ele olhou Para eu Quando ele me reconheceu Ele disse Amiguinho Eu reconheço que errei Na hora que lhe deixei Na metade do caminho Eu disse Doutor Isso não tem importância E afinar que já estou Já venci a distância E para mudar de assunto Eu agora lhe pergunto Em que posso lhe servir Se não pode viajar Vai lá para casa jantar Tomar café e dormir Ele ficou muito anjo A noite estava chuvosa E teve que ir para o meu rancho Com a mulherzona orgulhosa Mandei-me dar a coalhada Com cuscuz e carne assada Abrei a rede também Trouxe coberta depois Só para provar os dois Que o mal se paga com ele Bonita lição, né? Lição para todos nós Bom Nós já lembramos Luiz Gonzaga Lembramos Javi Lobo E vamos lembrar Um pernambucano O rei do ritmo Chamado Jaxo Pandeiro Vamos lá Sebastião O rei do ritmo O rei do ritmo Convidei a palestra Sebastião Para dançar um chapéu Para lá Ela veio O rei do ritmo Então A seu espéu Regulava Quem comentários Então fico lá A minha escola Lua E lua Pegulava Essa casa Estou Com o direito Limitada A CIDADE NO BRASIL 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 A moça dança no corró, ela fica mais bonita, o suco, se adivente, capaceira, mas eu não tô de brasileira, quando nunca não pagou, se remete a dor. A moça dança no corró, ela fica mais bonita, o suco, se adivente, capaceira, mas eu não tô de complained, se adivente, capaceira, mas eu não tô de brasileira, quando Blendado me cumpplem aí. É isso aí, vamos dançar a rola Chega tudo do Brasil, vamos dançar a rola Pode ser o melhor, é verdadeiro É num pagado brasileiro que a gente vai dançar A gente dança, a gente dança sem nem cura de canjeiro E a moça dançando forró, como é que ela fica? Você tá dançando? A moça dançando forró, ela fica na rua Então você pode se aliviar e ficar sazinha Aí você vê tudo de brasileira Quando entra no pagode, se remexe, se agota E vai levar pra poeira Aí ela fica macarrado E assim é um pouco, tá acabando, tá dando forró É assim Então você vê a bola, tá acabando A gente dança sem nem cura de canjeiro Quando o caba fica forte, o cabelo vai se Não chega o caldo, não chega o caldo E não chega o caldo Quando entra na rola Eu quero ver qual é a dança que se guarda Eu quero ver qual é a dança que conhece E faz o piado, já tem muito o speaking E é só te mancar Todo mundo já renderá Porque a mancha com a paciência Que vem tudo de firma Então você vê alguma dança E vamos follo E ai E aí Jovem do Brasil, vamos dançar forró Pois é, a gente tem que lembrar também De Patapio Rodaçaré, quando ele disse Sertão, alguém que cantou Eu sempre tenho cantado e ainda cantando estou Porque meu torrão amado Nunca te preze e te quero E vejo que os teus mistérios Ninguém sabe decifrar A tua beleza é tanta Que o poeta canta, canta E ainda fica o que cantar Para a gente cantar o sertão precisa dele morar E almoço de feijão E janto de mundar E ver pop sem dinheiro Trabalhando o dia inteiro Socado dentro do mato E a placata com rulepe Pisando em riba do estrepe E brocando a unha de barra É isso aí, meu amigo Agora vamos entrar Nós já cantamos forrós Vamos entrar no chote Lembrando mais a vez do João Zaga E a vida de todo artista É por esse mundo fazendo amigos Aqui em Garamim Todos são meus amigos Um abraço a todos E parabéns, Garamim Pelo festival de inverno São bonitos 24 Vida de viajante E a vida de viajante E a vida de viajante E a vida de viajante A vida de viajante Minha vida é pra lá por esse país Pra ver se um dia de santo feliz Gostando as relotações Nas terras onde passei Tanto perigoso E dos amigos que vá por ser Tanto sol, poeira e cartão Hoje em casa sigo um roteiro Mas numa estação E a saudade no coração Aue, 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 aue A outra chega pra lá Aue, 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 aue Minha vida é pra lá por esse país Pra ver se um dia de santo feliz Gostando as relotações Nas terras onde passei Tanto perigoso E dos amigos que vá por ser Mãe, terra, ferro e ferrão Mostra o sorriso Mostra a alegria Seu Deus não E a saudade no coração Mãe, ae, 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 ae Ae, 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 ae Cantar, ae, ae, ae Ae, 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 ae Na minha vida é pra lá por esse país Pra ver se um dia de santo feliz Gostando as relotações Nas terras onde passei Ando pelos verdões E dos caminhos por você E dos vasões Dois pad pointing Dois cadeais E dos peixões Se converteu Mas o mais fácil Poxa e da fio E a saudade no coração Ae, ae, ae Ae, ae, ae Ae, ae, ae Ae, ae Alegria Ae, ae, ae É o que a pessoa pega no chacão Toda menina quando enjoa Na boneca É o que a tua boca Chegou no coração É a ponteira No terra Passa o mar No nível É o que a pessoa pega no chacão Ela só quer Sobre se namorar Ela só quer Sobre se namorar E uma menina É a tua picada Eu vivo de espírito Espanhado a formada O cabelo do corpo É a tua picada Mas uma manchuda Não pode me encerrar Ela só quer Sobre se namorar Ela só quer Sobre se namorar Eu sou do outro E isso que eu E ela foi lá de lado E de lado o seu vinho Uma olhada e a água E o papai É o que a pessoa pega no ar E o que a pessoa pega no ar Ela só quer Sobre se namorar Ela só quer Sobre se namorar Aê, gêmeos Ela só quer Sobre se namorar E o que a pessoa pega no ar Ela só quer Sobre se namorar E ela só quer Um lugar Só o pé, só o pé, só o pé, só o pé, só o pé. Só o pé, só o pé, só o pé, só o pé, só o pé. Só o pé, só o pé, só o pé, só o pé, só o pé. Música 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 Música